Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Ritex K Eu prometi pra vocês que primeiro eu ia usar todo produto até acabar, depois eu vim aqui comentar Incrível, tá escrito aqui ó, que não deixou mentir gente, ó, brilho incrível Comecei a ver tantas coisas que é que tem e eu falei assim, nossa, é tudo de bom Eu vou levar baratinho com tudo isso? Olha que ele tem Argan, minhaça, coco, macadâmia, abacate, óleo vegetais, rico em vitamina A, B e E Hidratação, selagem dos fios, alinhamentos, maciez, brilho, nutrição profunda Para todos os tipos de cabelos, vocês viram aí quanta coisa que eles falam que faz, isso faz aquilo O shampoo e o condicionador eu usei até o finalzinho, não tem mais, gente, não tem Então vou falar o efeito que deu no meu cabelo usando esses produtinhos Gente, seguinte, ressecou muito, muito mesmo, mesmo assim eu usei até o finalzinho Na última lavagem eu fiz o seguinte, tinha um tantinho e eu não vi a hora de acabar O condicionador eu vou usar duas vezes pra jogar fora o flasco Já não aguentava ver mais eles lá no meu banheiro E eu passei o condicionador duas vezes Gente, vocês não sabem o que aconteceu O cabelo ficou coisa de louco O cabelo, ele deslizava essa escova, ficava uma beleza, o cabelo assim bonito, soltinho Falei, hum, agora que eu tô entendendo que é duas vezes que tem que passar Porque eu tô seguindo, gente, eu só uso uma vez o condicionador no cabelo Eu não passo duas vezes seguidas, se lava, se tira todo o excesso do condicionador e depois passa novamente Não faço isso, porque eu sempre uso esse daqui, ó, da Raster E esse daqui, nossa, é uma beleza Esse daqui é muito baratinho, gente, baratíssimo R$13,00 o kit Agora, esse daqui, olha, gente, só esse daqui, olha, R$29,25 E aqui tá condicionador, né, e o shampoo Esse daqui também R$29,25 Só que já tá, vem dizer, R$60 Ele auxilia no crescimento do cabelo É uma beleza É um pouquinho caro, mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena mesmo E eu gosto muito Ganhei essa daqui de brinde Olha que beleza E essa daqui, olha, eu paguei Deixa eu ver, gente Deixa eu ver aqui R$30,90 R$31,00, né? Vamos dizer assim R$31,00 E essa daqui também seria R$31,00 Porque, olha, é do mesmo tamanho Ganhar uma máscara dessa é um luxo Fiquei muito feliz Tô sempre ganhando brinde Porque eu mereço Porque eu sou, assim, uma freguesa Assim Loja Chama Moça Bonita Ela é de Murumurum Murumurum Olha o nome É... Manteiga hidratante É nutrição prolongada Cabelo seco, sem nutrientes pH 3.5 Vem só 250 Graminhas Gente, não vem muito não, né? Nossa, o cheiro, olha, gente O cheiro das máscaras Que é shampoo, creme Dessa marca É muito gostoso Além de fazer o efeito Nossos cabelos Maravilhosos Máscara de hidratação Mandioca Auxilia no crescimento Cabelos opacos Opacos pH 3.5 Olha, eu não sei, viu? Vem assim, desse tanto Além de secar Vem quase meia, gente Olha aqui Dá, assim, por umas Três vezes Então, o vídeo de hoje Foi esse daí Somos produtinhos Para cabelo Peço com todo carinho Para vocês Que gostaram do vídeo Se inscreva Ativa o sininho E dá o like E a gente vai se ver No próximo vídeo Até amanhã No próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Até amanhã Che傾 Para TIAGO TIAGO PIA TIAGO I Le Am Likewise E aí